Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Surpresa para Alil Ibrahim Sayan, o ator de sucesso da série Manet. A famosa atriz se tornou vítima de amigos. Segundo uma revista, o amigo de Alil Ibrahim Sayan, que é honesto, fez um empréstimo no banco. No entanto, foi dito que, como o valor solicitado era alto, o banco criou um fiador e pediu a Alil Ibrahim Sayan como fiador, e Alil Ibrahim queria ajudar o amigo e se tornou fiador. No entanto, descobriu-se que o amigo de Alil Ibrahim teve problemas para pagar o dinheiro e não conseguiu pagar algumas parcelas. O banco supostamente iniciou um processo de execução hipotecária na casa de Alil Ibrahim Sayan. Eles tentaram abrir a porta com um serralheiro porque Alil Ibrahim Sayan não estava em casa, mas Alil Ibrahim se aproximou do oficial e disse que era uma chave para o porteiro e eles poderiam vir entrar e pegá-lo. Os agentes de execução que entraram na casa pegaram algumas das peças mais valiosas das coerções de relógios de Alil Ibrahim Sayan e saíram da casa. Uma vez registradas as horas tomadas e notificado Alil Ibrahim Sayan, Alil Ibrahim recuperará seus relógios pagando o dinheiro objeto da apreensão. O famoso artista, que estava ansioso para entrar no mercado da música com sua nova música, recebeu uma péssima surpresa com essa notícia. Dizemos a Alil Ibrahim para ficar bom logo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de nos seguir, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus. E aí E aí E aí E aí E aí